Fala galera, beleza? Então aqui estamos numa hunt em XXP Numa pare X3 E a gente foi em oeste de Oramonde Artemis e... Zanat Fox, Aladino Primeira vez lá, espero que vocês gostem E é claro que vai dar prejuízo XXP, a gente quer experiência Bom, é isso Foi difícil, mas... Foi da hora Eu não tomo um vídeo por causa que eu... Eu com receio, eu ainda tomei um trap, né? Mas... Tudo certo Aguentei bem, né? Eu tava acostado Agora se fechasse box minha, isso aí é complicado, né? Então... Espero que vocês curtam o vídeo E é nóis Um abraço Foi, segue o vídeo Tronco de árvore vai dar quest logo Se você clicar em 5 troncos de árvore Você conseguir coletar 5 galhinhos Você não precisa ter os galhos na mochila Você pode jogar fora Mas se você coletar 5 galhos Se der coletado aqui Aí você vem aqui e troca por 1 ponto Eu tô fazendo assim os pontos, mano É pra cá, ó Oeste de Oramonde aqui A hunt, viu? É onde... Ou da onde é que foi que a gente saiu A gente saiu da... Isso, dali do meio Onde que tá um negócio ali de... Sei lá o que Diga pro Magão que a gente tá aqui na PZ É... É... Aqui essa casinha é PZ, ó É o Chaves Esse NPC aqui é conhecido E é dos pontos de Oramonde Pode dar que a gente tá na PZ A hunt aqui, ó Dá pra vir tanto aqui, ó Por aqui Tanto pelo outro lado Pelo lado aqui e dá a volta Fica dando volta, tá ligado? Fica alurando o monstro E dando a volta Mas aqui é céu aberto, né? Então tem que tomar cuidado Vamos lá Peraí, deixa eu só trocar uma hotkey aqui Esse aqui vai ser o número 3 Tá vindo aqui já O que é? Escadinha ali Pra mim poder marcar o... O que é? Onde é que a gente entrou aqui? Partiu? Onde você foi aí? Onde você tá? Partiu Eita Artmos Tá aí Eita Artmos Artmos 수 Artmos? Alô, alô Oi, aconteceu alguma coisa aí? Carriu a net, velho, sei lá Eita Eu vi que você deslogou, mas não perdeu parte também Mas você só sumiu Quer ir lá ou deixar pra depois? Podemos ir? Qualquer coisa me dá o H e até cair Você tem o H aí que eu não trouxe não Nossa, eu comecei a capotar Ih, ó, o carinha que tá invitando a gente pra parte A Paladino lá que você falou É o Paladino? É Ai, que da hora Vai ser engraçado Ué, o que que não foi? Não? Peraí Tá só tu aceitar Eu mandei pra vocês Ele é gringo Ah Coloca aí, ó Clica em você e coloca E pare Eu não posso sair durante o combate E aí, Flamengo E aí, Rojão Tranquilo? Tranquilo Tá com o Artemis aí? Tô E Druida? Tá sem Druida aqui É o que tá faltando também Tá de Paladino Eu? Não, mano Eu tô de sócio daqui Tô de sócio, hein? E você? Eu parei a hunt agorinha do teu sócio Peguei 102 nele Tô vendo, mano Cê tá o pão do caramba, hein? Uhum Uhum Oh, porra Talvez dá pra Talvez dá pra O que? Peguei o Paladino Tô aonde? A gente tá no West de Oramonde, mano Ah, naquele Naquele telaporte? É, num bagulho louco aqui, velho Quem entra no telaporte, né? É depois do teletransporte É na cidade Aí tem a cidade E fica à esquerda da cidade Cê já entrou na cidade? Não Fui ao Oramonde Eu fui só naquele lugar aqui Vai lá pela lavazinha Aí E vai pela 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 O que é? É que lura isso aqui É só sair lurando Fica um retardado mental É isso aí, mano Bora Acho que sim Não tem Não tem Duíde Cuidado É, cuidado aí, Art E eu até vou no Tomovita aqui Porque é a primeira vez Que eu piso aqui, né? Ixi Mas a primeira vez é ruim, ó É, aqui é a primeira vez Isso, é quara Aqui É quara pra lá É quara pra tudo Quanto é do lado Você mata e depois Nasce atrás É que fica ruim A gente ia matar no rato É barbada, velho Mano Aqui vai dar bom Sério Só controlar aqui Na mana potion Senão vai miserar todo Acho que tem um novo lugar onde a gente vai caçar Aqui é bom, mano Olha o que eu tô falando aqui Que no vídeo já dá pra ver, né? Isso aqui é Top visualização no YouTube Que é só juntar esses bestinho aqui Colar e já era Bate bem, velho Eles batem bem? Você acha que dá pra caçar na vida aqui comigo? Tô com mil de life Esquece Tomei um combo aqui de 1200 Vixe Sério? Que maria Nossa Mas aí se eles te trancarem, né? Cuidado aí, Artemis Posso cair na internet Aí eu trouxe pra ter Aí o bagulho fica louco Aí o Flammo morre também É Tem um Tem um nego aqui também com a gente Mas Aí Aí o negócio vai ficar louco Nem sei que loot tá caindo aqui Sei lá Não quero nem só feite loot, velho Só quero o loot XP agora aqui Só tô jogando Thundestorm Primeira vez que eu uso isso aqui nesse boneco Devour aqui, velho Eles batem pra caralho Quem? Esse devour? É Esse bicho é cabuloso Mano, eu preciso tomar vergonha na cara e fazer embuíment Tem nada aqui nesse boneco Opa Vem pra cima aqui Nunca cacei Oita Mexiga Meu paladinho tá atacando também Que eu não tô nem vendo E ele aqui, ó Velocidade já muda Pro monstro fechar a gente aqui a um, dois É uma maravilha Ó Nossa, mano Todo mundo aqui paralisa aqui Esses bichos Consigo nem andar direito aqui Caiu um loot x aqui que eu vi, mas não sei lá onde Que onde que diabo tá isso aqui Tá louco, velho Essa porrada de bicho aqui É que eu e tu podemos fazer um XP cabuloso, velho É, mano É, mano Que é? É insano Entre eu e tu Ali na Glute Tower Onde que é isso aí? Em Oramonde Vamos, só vamos É Glute? Glute eu ainda não tenho acesso Não, não Mas não precisa de acesso Aqui é só ficar te rodando aqui, mano Tem um buraco aqui, mano Que eu vi ali Não sei pra onde que vai, não Aqui na superfície mesmo Que? Aqui na superfície É, não Vamos ficar aqui mesmo Que aqui já tá bom demais Eita, quase Olha a tua vida aí FXI só vai, velho Olha aqui Se tivesse com o emboiment Pra mim seria bom De mana Batei a gapinha Não quero morrer De XP Isso que a gente não tem Um Põe Um ED Um ED Um ED é nosso aqui, hein, mano Só ficar dando as thunderstorms aqui também É que aqui não compensa pra ele, velho É muito bicho diferente É, velho É verdade Vamos apoiar num respawn, hein Mano, é aqui que eu vou pegar o 200 amanhã, velho Velho, tô só por ti Só vamo Vamo, mano Chamar Aqui, ó Isso Mas aqui, esse moleque aqui Vem aqui, né Ele te falou, né Ele é da guilda ou não, né Não Fica ligado No devour, né Devour Esse bate, filho Aí, ó Esse é danado Ih, minha soft acabou Que eu nem vi, ó Bora, 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 bora Não, eu tô com outro aqui, mano Não dá pra andar só com uma soft, não Cara, eu tô batendo 2kk e pouco na 200x, velho Já terminou meu bônus É, aqui tá 1.5, 1.6, sei lá Aí já tá 2kk e pouco Se tivesse um druida batendo o cio aqui Jogando o Tanger Storm junto Aí seria o canal, hein Será que amanhã a gente consegue um druida? Ah, não sei O tsunami, mano O tsunami, mas ele O tsunami joga bastante com o Danton, né Não sei se ele Tá apagando Ó, mano Melhor que lava Aqui Mas lava da Profit? Zero Zero Dinheiro Não vem nada Ó, aqui é o caminho, velho É, então Aqui é o canal, mano Valeu 2600 também Isso tá louco Tá Puta Muita aí, velho A server CV Quando nós vamos morrer É, então É que quando eles te fecham Aí aumenta, né O dano É, mano Na real é só o devour Velho O resto é barbada É O resto é um barbado Não pode Ele dá XP Não, né Tá Achamos um local Que é absurdamente absurdo É, mano Aqui eu vou pegar o meu nível Ô, Roger Roger, tá comendo você aí? Tô, tô Tá aí, Roger Fala aí com a gente, mano Senão a gente não é nem, mano Beleza Não caça, Roger Aqui, tu não caça, negão Meu Deus do céu Eu não tenho noção Do que fecha a tela aqui de bicho, velho É muito bicho É pior que a Hero Cave aqui A X4 é melhor Melhor Onde vocês estão, Artemis? Estão pra baixo? Tipo, tá Tipo, leva 150 Um paladino leva 150 Bota uma Uma arro de E a área Vocês estão pra onde, Artemis? Ah Artemis, vocês estão onde? Perto da curva Onde é que tu tá, isso? Você tá aqui em cima ainda? Tô pra cima E vocês? Os bichos vão me fechar Fecharam Calma que tamo chegando Calma que tamo chegando Aqui tá as quais Pra não te achar aqui, velho Eu tô, ó Saindo daquela casinha Esquerda Devore chegou Saindo da casinha Tudo esquerda Só vir Caralho, meu Te perdemos aqui Porra é essa? Onde é que tu tá? Vamos, mano Saindo da casinha inicial lá? Isso Saindo da casinha Esquerda Segue esquerda Casinha Que é PZ Esquerda Aguenta aí A gente tá chegando É, tô aguentando aqui, ó Na pote aqui Eu Ixi O bicho tá me secando Tem dois devores Aqui Peraí, vai aguentar A gente tá chegando Aguentar A gente tá chegando Tá diminuindo o respaldo Puxando puxar o máximo possível Mas vou ter que matar Esse devore aqui morre fácil com o SD, mano Peraí 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 Não dá esse danado aqui Fé da puta Onde cês tão? Aí, achou Achou A gente tava ali em cima Ali um pouquinho Nossa, eu fui pro lado Não vi nada Mais próximo Vou começar a andar mais devagar Não Ó, o menino que falou WTF WTF Dá até pro teu cu, mano Tá começando aqui É muito bom Pesca caíse na hora Bônus ali Sem forçar Sem boost Sem nada Certeza Que horas são aí? Tem 20 minutos, né? Pro service save Aqui dá pra upar, mano A gente sai Vai ceder aqui Falta que esses bichos dão muito para lá Não tô gastando tanto, velho Achei que ia gastar mais aqui Até que tá de boa Pro Meio nível Meio nível 85k E você? Meio nível já Também tranquilo De 30k só Pô, é muito mais forte de HP só E algumas mana Pra ficar dando a short Mas vai ficar descalmado aqui Pode ir, pode ir Se eu perder eu aviso E aqui tem que ficar dando o Tanihur toda hora, né? Só bechura, velho Bechura Muito bom, velho Problema Ainda compensa bem mais Ah, mano, mas é full waste Porque a gente não tá catando loot, né? Que no vídeo ali que eu te mandei Eles pegam loot Pegam Aí, poderia ter um imbuement na bota Que não dásse pra dar a paralyze, né? Nossa, porra, menino Inventam tudo, mas não inventam isso Você tem noção de que a gente tá aguentando aqui sem ele, né? E você tá aguentando aí, Arte? Bora, 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 bora O ED pra mim só aumentaria a XP Pra você salvaria a tua vida Muita XP, velho Porque aí eu não preciso Estar batendo o pote toda hora E consigo utilitar e bater Isso é verdade Aumenta muito o nosso dano por segundo Onde é que tá isso? Onde é que tá isso? Obrigado É, o negócio aqui é bom, né? 2KK e 100, 2KK e 200 horas Sem porra nenhuma Sem porra nenhuma Tá aí, Rojão? Tô O que que você tá fazendo aí, Rojão? Tá aqui no NBP aqui Arrumando as coisas aqui no NBP Boa Pecado que vocês não estavam caçando com nós lá, velho Tão com a Hero Cave Full lá pra nós É, dava pra você ter ido lá, Rojão Mas tinha combinado hoje já com Com o Melado Tava com o Melado antes Vai continuar Sim Ixi, paladino ali, ó Vai te estrapalhar Tomei um combo de 2K Eita, como assim, mano? Tô meio de esteval e tudo junto, eu acho É, mano, mas naquela hora lá que eu fiquei trapado Esses bichos me tamparam Eu tô com 5 mil de mana Tava cheio Eu fui pra 3 mil e pouco 2K não precisa de muita coisa A coisa que não dá pra poupar aqui é pote de HP, velho Não, aqui se não se vacilar já era Vale mais a pena o A10, 12K do que 400 ou 500 K Passou de por aí É Aqui ainda tem que correr a porra do tigre a todo Aqui corre o mapão, né? Céu aberto, mano Aqui é só loucura Aí Não dá pra ver Com o default na volta tem que bater pote Opa, são ameaçados muito raros Caralho, quanto bicho 2.2 Tá botando 2.2 aqui mesmo É Esse negócio não é um cavalo, mano Isso aqui é um teco teco Uma coisa O NPC que vende a pote aqui só lá dentro da cidade Ou aquele NPC ele vende? Dentro da cidade vende É que eu não te mostrei, mano É que eu não te mostrei, mano Mas dentro da cidade tem um DP A cidade se chama Ratletlon Alguma coisa assim Se você procurar no tibiu Que você consegue localizar todos os pontos dela E outro level, velho Um Estou indo praticamente 30 Mais ou menos Lega Cheguei aqui com 0% 65 Já estou 166 Só Uma ideia Quando a gente te encontrou Você estava aqui Nível, mano Eu estava 164 Ó Double, mano A gente se acostuma, né Caralho Tá depois do server save? Hã? Save Não, mano Eu vou dormir Vou dormir 2, 3 horas 4 Aí depois eu volto Se você não dormiu não Você vai virar Então, velho Vamos ver se eu tiro pelo menos Uma 6 horinha de sono É, então Ontem Madrugada E apareceu mais um plantão Hoje durante o dia Se não é se encarnar aqui um dia inteiro Eu pego 200 Quanto de experiência você tem aí com você ao todo Agora eu dou uma olhadinha 74,5 Mais ou menos É, pegaria Chegaria no meu nível Um dia inteiro aqui 190 e poucas É Jogasse 20 horas Aí chegaria no meu nível Ah não Pegaria mais 2 dias de double no vento Se for animar amanhã Na veia Então Mais ou menos Pode logar Umas 10 horas Mais ou menos Não sei Umas 10, 11 horas Por aí Aí eu tomo café Aí eu tô de boa Paralelo Preciso devolver Não deixei juntar muito Volta ainda Se você quiser Você volta? Se tu animar Eu volto Você tá louco Descansa um pouquinho Aí você fica até meia noite Horário Tá manjando? Que é? Pra todo mundo logar amanhã A gente fecha a palha aqui direto? É Só vai faltar o druida, né? Mas se a gente pegar 2 maids aqui Até 2ms Ah, que dai Do druida Que me consome mais forte Que demora pra matar Se não demora pra matar Aqui não é impossível acabar com o respawn Tem como, velho? Pode botar umas 3 PT Matando aqui Que não zera Não? Nas lava Nas... Eita porra Peraí Nas lava lá Eu pensei que não zeraria Também Zerou, hein? Vamos ver se nós passássemos mais uns 5 minutos aqui Acho que eu upava 5 minutos pra upar Vamos roxar Só temos que ficar mais próximo do portão aqui Pra não tomar o server Nossa, hein? Já pensou tomar o server Aqui? E aí volta com os vistos em cima Nossa Aí você tá louco Aí sai, sai Que falta pra 6 minutos Vai voltar Volta, 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 volta Você quer voltar? Já Falta 5 minutinhos só, velho Vai dar mensagem Avisa pra ele voltar Vixe, peraí Deixa eu pegar a mensagem O nome dele aqui Peraí Aí, tá aí Beleza, então Eu volto pra pegar o nível E te mostrar a cidade Fechada? Tá? Aí eu te mostro onde compra pote Onde é o templo E onde é o DP Ele é gringo, esse cara? Não, é BR BR Ó, segura Ah, só lamento Que vocês sentem a escadeira Aí, foi da hora, hein Mano, gostou? Ah, top pra caralho Muito da hora, mano Amanhã partiu ruxar até de madrugada Jogando E pegando uns níveis Maroto aqui Não posso, mano Que eu tenho que acordar Pro hospital na segunda-feira Ah, é verdade Mas eu topo jogar Desde manhã até meia-noite Meia-noite E uma hora da manhã No máximo No máximo Que na segunda-feira passada Você não acredita Eu tava com o Danto Até três horas da manhã Aí, o que aconteceu? Plantão Acordei atrasado, mano Morri na cama Era pra estar Oito horas No hospital Eu acordei Nove e vinte Na medida que Na medida que a gente Pegar uns Na medida que a gente Pegar uns duzentos E pouco Uns lugares Que você profite Pra poder comprar A chestplate E as calças Ah, aí vai ficar melhor O O O WXP Uma vez por mês Ou uma vez a cada dois Puta, mano Eu acho que a última vez Tinha sido cinco dias Em janeiro Se não foi em janeiro Foi em fevereiro Mas eu me lembro Eu consigo te falar Eu acho que foi em janeiro Pô, eu vou te dizer Que tinha dado tempo Da gente fazer essa volta E pegar esse level Dava, dava Com certeza Dava Ó Cinquenta e seis Cinquenta e sete Fogo, mano Agora pega pra mais um nível Sim, é possível Tudo pronto Tudo certo, mano Estou com cento e cinquenta e dois Potes aqui Mas acho que dá pra pegar Um nível sim O menino voltou mesmo Voltou não Ela tá como lá Você quer provar, né? Hã? Você quer provar No final dessa double Eu quero botar Dava do lenço Se não tiver muita coisa Vai me atrapalhar Nesse tempo O dia todo foi perdido Tá ligado? O que você fez o quê? Nos plantões O quê? Tá no serviço Por causa dos plantões Você dá plantão do quê, mano? Não entendi Plantão de atendimento Eu tenho uma empresa Tem contato que oferece plantão de atendimento Seja de engenharia ou de manutenção de correia Da hora, mas a empresa é sua? A empresa é sua? É pequenininha Ah, mas dá uma hora Mas começa assim Eu sou doente Eu sou doente Estou dando de cara na parede Estou dando de cara na parede Ali É que eu tava vendo Minha rotiquinha A única coisa aqui, mano Vai que nem lixo Vai que nem lixo Mas eles drenam Eles drenam Eu nem tô vendo nada Porque eu tô na Não tamo ouvir Cuidado, não fica muito lá atrás Sim Aqui é glutital Embaixo da gente Ah Já dá pra gente entrar Ou precisa de acesso Só virar as costas Eu ir pro solo Eu não vi o vídeo todo Dá profite Lá No local Dá Dá Esse paladino é ligeiro, mano O maior waste Aqui é o meu E o menino Tá pegando tudo Nos loot Na realidade Eu não consigo parar Pra pegar, tá ligado Sim Eu tomo uns combo aqui Absurdaço Aqui seca rapidão Minha mana Minha mana Aquele solo que dá pra caçar Aqui Aquele solo que dá pra caçar aqui 250 solo O problema é esses devour O problema é esses devour Dando físico neles Eles caem que nem água Um escombo aqui O bagulho é cabuloso Opa, forte aqui Acho que é difícil Hum Vai reportar Tá 100 Quê? Mano Tu acha que tu consegue upar? Eu acho que sim E você? Eu acho que mais essa volta aqui Eu já upo Ah, tá Pra mim faltou uns 100k É mais ou menos isso aí mesmo Cês tão pra cima? Sim Tô recolado no mapa Achei vocês Tranquilamente Dizem que quando eu tomo uns combos de 1400 e 1500 Ah, aqui assim Vai que vai Tem Vai aviso 55k Meu Profit Aliás, o meu Este é pouco velho É o teu né O meu aqui ó Desde quando eu loguei aqui Já tá 20k Negativo É que tá 20k também Já tô batendo Já pode jogar HP pra pôr paz de mana Mana cê tem quanto? 89 89 E3 combo E3 combo Você upou né Me avisa Ah, avisa Evidentemente Refilar O que é? O que é? O que é o paladino? O que é que cê falou O paladino não é bobinho Por que? Dolorato Todos os bichos ali ao mesmo tempo Cara desgraçado pra caralho É, então Eu não sei como que ele consegue andar aqui Ou não, mano Aqui é um passo, um ezura Que cês dão, né Ou pei aqui, viu Vamos matar aqui Vamos pra cidade Tô com 40 potes Ó, acho que vai dar pra pegar 200, hein, mano Se tu ruxar comigo, a gente pega Tranquilo, esse hatch já pego mais ainda Mais? Nossa, aí sim Deveria muita diferença Caçar em dupla pra caçar solo Meu Deus do céu Bastante Nossa, pera aí O menino tá querendo matar esses bichos aqui Vai tancar esses aí, mano Olha, ele tá metendo o dedo no mouse aqui Em todo bicho Deixa eu ver aqui Ligeiro, mano Pra cá, ótimo Só seguir aí Deixa eu te passar aqui, velho Ó Aqui Parcel e tal Esse bagulho Aqui, ó Parce aqui Aí, ó Parcel Ah, deixa eu te mostrar outro bagulho aqui Então Vem aqui pra cá Deixa eu te mostrar outro DP Porque aí você vai parar no DP, né Vem aqui Esse cara aqui, ó É o NPC Que vende Esses bagulho aqui, ó Esses itens de Oramond É nele que vende Deixa eu ver se eu consigo vender algum Ele é o Flint Famoso Flint Aí, aqui, ó Aliás, vem pra cá, ó Deixa eu ver o que ele tem pra vender aqui Plutana Blá, blá, blá Ué Ah, cadê o resto dos itens que tu vende pra ele Não, mano Porque você precisa dos pontos de Oramond Ah, bom Você tem que pegar a confiança dele Porque por enquanto ele não confia em você Aí, tá aqui, ó Aqui, ó Corda, blá, blá, blá Aí, sobe aqui Runa Runas Sobe aqui, sobe aí Como é que vai? Tá Corda, runa E pote Aí, vem aqui, ó Calma aí, calma aí Calma aí Ah, você tá marcando Acostumar com os locais da cidade não é muito barbado Eu vou aqui jogar E nunca tinha vindo pra cá Aqui é daorinha, mano Aqui, ó Templo Aqui, ó Aqui, ó Aqui eu nem sei o que que é, mano Você sabe o que que é isso? Acho que é a arena O que que é isso, velho Sei lá Enfim, ó Aí, vem aqui, ó Aqui é o templo Embuim de charn Aqui Recompensa Bababá E aí, é isso, ó Aí, pra cá, ó Pra cá, ó Pra cá é onde deixa treinando aqui, ó Vem aqui Ou melhor Vem em DP aqui, ó Onde você tá? Ah, tá marcando Tempo fazendo os pontos choramonte na Double Que? Tempo fazendo os pontos choramonte durante a Double Na Double, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser os pontos choramonte Aqui, ó Desce aqui Da hora, né? Grandão Peguei recompensa de XP aqui Vou deixar pra pegar amanhã na hora que a gente for upar É Não, qualquer bicho que te bata, tu te fode Isso é verdade Aí, aqui, ó Local de treinamento Ah, é uma cidade velha Da hora, né, mano? Eu adoro essas Mas aqui tem muito lugar pra caçar Muito Então, eu adoro essa cidade Vem aqui, ó É aqui É o tempo, mano Aí, se clicando no bagulho aqui Você tá no local de treino Conhece, né? Adventure Stone Só não tem uma aqui Fala hi aí Hi Fala hi Hi Adventure Stone Adventure Apóstrofe S Stone Aí, clica nela Ela me deu? 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 Adventure É, Adventure Tá pra ir Daqui Como é que volta? Pra cá, ó Aqui, ó Vem aqui Aqui, ó Só vir aqui Aí, você vem pra essa cidade Clica na pedra de novo ali Você vem pra cidade Onde você usou Aí, ó Aqui, ó Ó Recompensa Essa parte aqui Você não conhecia? Vem aqui uma vez Aí, aqui, ó Onde deixa treinando a galera Pega a recompensa ali, ó De boss Aí, onde você pega a recompensa De boss E aqui, ó Onde eu vou deixar treinando Da hora, né? Entendeu É E aí Que horas de eslogar amanhã? Umas 11 da manhã, mais ou menos? É 11 da manhã Umas 11 horas, meio dia Então eu apareci Fechado, então Mano Quero 200 até segunda-feira, hein